Então hoje é o dia de mostrar pro Jeff o lugar dele de verdade, é isso? Exato, exato Vamo embora meu amigo, vamo embora porque eu não tô pra brincadeira, deixa eu até trocar o meu handout aqui Só da red aí, red aí, da red aí Vou trocar pra gente ter personagens diferentes e vamo embora Mostrar pra esse Jeff como é que se escapa de lugares Já tá mutado, tá mutado? Tá mutado, tá aí ouvindo a gente trapaceando Já quero ouvir minha estratégia, por que você tá me ouvindo? Sai fora isso aí, vai embora Ó, minha estratégia é o seguinte, ó Minha estratégia é o seguinte, abandona o colono Depois a gente continua fazendo o nosso cabelo Tadinho Verdade Não esqueci o que você fez ontem comigo ainda, colono Eu só tenho uma palavra pra você Qual que é a sua palavra? São duas, na verdade, sábias palavras Entendi Ai, colono gamer O que eu fiz ontem pra ti? Tô pensando Deixa eu ver, ontem, ontem, ontem Ontem, no caso, o vídeo que a gente acabou de gravar Mas que saiu ontem nesse canal Entendeu? Você cansou o dedinho O que aconteceu ontem é foda, né? Não sei o vídeo Ele é muito cozido, mano Meu Deus do céu Agora vai ficar rindo até amanhã no dedinho dele Também eu nunca vi Tem que ver no set Ele te pegou e você pegava ele Ele ficava assim, ó Ele apertando ID Quase quebrando o teclado, mano Vem cá, faz um carinho aqui Vem cá, meu colega, faz um carinho aqui Faz um carinho, vem Faz um carinho, vem Ô colono, quem tá demonstrando é seu maior rival Seu maior inimigo, que é o Jefferson Então você tem que ganhar dele Meu maior inimigo é o senhor Ele já tá aqui perto Não corre, não corre Ih, corre sim Corre, corre muito Caralho, você traz ele pra cima de mim, velho Meu Deus, é sério que vocês já tomaram? Caralho, mano Não, abandona o colono Abandona o colono Em vez de sair correndo Ele traz o cara pra cima de mim Tô fazendo um aqui Tô fazendo um aqui Ó, o cara deu uma porrada no colono Mas tá vindo atrás de mim Gol tá aqui, pariu Ó, já tô quase na metade de um gerador aqui Sai daqui, colono Para de trazer ele pra cima de mim O gerador tá bom, tá sem click time event Ai, foi só falar Ele foi embora Cuidado com os corvo aí Cuidado com os corvo aí Cuidado com os corvo aí Caralho, eu fui falar que tava sem click time event Ele me mandou quatro de uma vez Cinco agora Aprende eu não tô a porra nenhuma na tua vida Já liguei o primeiro Boa Vambora, flawless ainda Vou aproveitar e ver se eu acho alguma coisa aqui embaixo Ih, ele tá vindo pra cá Tô fazendo aqui, velho Tô 80% feito Ele veio Ih, fudeu, se ele descer eu tô muito fudido Eu acho que ele vai descer Vou tentar deixar gerador por aqui então Ih, peguei uma maletinha Ih, peguei uma maletinha Fudeu Ah, ele me bat... Tava faltando tipo 5% no gerador, viado Tava no gerador aqui também Não força a barra Se tiver ouvindo o cara não fica no gerador, mano Ah, eu viajei Ó, peguei um medkit Ele me pegou aqui, velho Falta tipo nem 5% naquele gerador Ah, ele te ganchou perto de mim, eu tô próximo Eu tô aqui, eu tô do teu lado Ó, ele tá botando uma trap Não, ele não botou não, ele não botou não Ele tá bem aí, bem aí Ele te viu, sai Eu sei que ele me viu, não posso fazer muita coisa Ai, meu deus Ai, sério, foge, foge, foge Não leva ele pra cima do japa Foge, foge, foge Foge que eu salvo o Van Depp, calma, calma Ele tá indo atrás de você ainda, colono? Tá Tá, 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 vem, vem Ele tá vindo, ele tá vindo, foge Foge, foge Boa, boa, boa Foge, cara Agora dá pra debrar Fugir, fugir Fugir absurdos Eu tô terminando um gerador aqui Tô no gerador aqui, ó Ele me viu O pariu Vou me healar aqui, mano Vem me healar, eu tô nesse gerador que passou por mim, Ryan Caralho, meu coisa tá faltando 5% e ainda não apareceu um quick time, velho Ó, vou terminar sem quick time, fudão Meu jogo travou Olha, tem meu quick time Boa, id light parou de funcionar Ah, tinha um que eu tinha feito Fério? Uhum Nossa, você tá aqui fazendo o gerador, velho É, mas... Fica aí Tenta dar join O Van Depp morreu direto ou não? É, vou acabar morrendo, esquece Ele vai me ver Ele tá aqui perto, vaza Vou tomar trepa aqui Não, vou colar aí, vou colar aí Não, vaza, vaza, vaza Ele vai sair de perto Mas ele tem 10, 15% de vida, mano Tem que sair muito rápido se for agir Não vai dar tempo não, hein Tá perto de mim Ele tá perto de mim Ele tá perto de mim Ah, que merda Ele vai atrás de mim, não de tão viado Eu fiquei aí mesmo Meu corpo tá aí fazendo gerador Não, você caiu Você caiu já agora Quase terminando o gerador Nossa, a Redep morreu Morreu, pô Cheguei perto Terminei, terminei o gerador Pô, faltam dois, faltam dois Ai, droga Mas ele teve que atacar Ele tá vindo por cima de mim Porque ele não me viu Porque ele não me viu Ele não me deu uma porrada Puta merda Ou morre, sou 7 Caralho Como para de bater Ah, ele tá ali Conseguiu escapar? Acho que sim, acho que sim Boa Tem um med kit aqui Dá pra eu te rilar, mano Não, ele ainda tá muito perto É, acertou, acertou Caralho, o Jeff é muito buscopata mesmo Ele é, ele gosta Ele gosta, ele gosta Eu vou tentar Tem um gancho aqui na frente 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 Tô vendo Ele vai querer ir atrás de você Ele vai querer ir atrás de você Tô do seu lado aqui, velho Eu tô ligado, eu tô ligado Vou ficar de olho Eu não caí, o jogo crashou Se o jogo crash de vez em quando Já aconteceu com todo mundo Ele não vai sair daí não, mano Ele vai ficar olhando Ele vai botar uma trap, eu acho Botou uma trap atrás Ele tá botando uma trap atrás da árvore Não, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Acho que eu vou morrer tentando te salvar Mas vambora Ele vai passar pela sua frente Ele vai passar pela sua frente Isso é muito azar Caralho, ele foi direto em você Foi, ele virou na direita então Caralho, de repente tu consegue Consegue Consegue, consegue Consegue, consegue Consegue, consegue Eu joguei uma madeirinha perfeita nele Corre muito Boa Valeu, o catacan tirou onda agora Ele ainda tá de 2x ou 7 Ele é 4x Ele tá com uma porrada Ah Agora esquece Vem tá achar o hatch Eu tentei fazer a curva aqui Pra evitar que ele chegasse Mas não deu Ele vai botar no mesmo gancho Já era Ó, segura o máximo Não se emprega não Senão você me fode Mano, escapa Não pode deixar ele ficar flores Vou tentar Mas tem que completar 2 geradores Ele tá vigiando Ele tá aqui vigiando Mas ele tá indo na tua direção Eu sei, eu sei Não, tá não, tá não Tá não, tá não Vou ficar tentando vigiar ele aqui Tá indo por aí Não, tá por aqui Pode ficar tranquilo Só não erra Lá tá quase 85% Ele não faz nem ideia de onde você tá Se você errar ele vai direto em você Ele tá longe É, mas ele tem a visão de quais geradores não foram completados ainda Não, mas ele não tá Ele tá me vigiando Ó, eu completei o gerador Falta completar mais um Morri, morri, morri Morri, morri Procura por coisa no chão também Procura por coisa no chão também Ah, tá Eu tenho de magic kit aqui ainda O ideal era eu pegar uma toolbox O tipo escotilha É, não, escotilha Ah, tá, entendi Eu não sei como essa escotilha ainda É bem parecida com a da imagenzinha ali mesmo É, bem igual mesmo É preto assim? Ah, sei lá Não, é metal É até meio envelhecido, mas metal Bem claro Você tem que abrir a porta, tipo, não é Segurar muito tempo? Eu não sei, nunca abri Eu só vi como era monstro É Deve ter que apertar por um tempinho Ah, deve ter um quick time event Pesado, isso é tenso Quick time event pra... Pelo menos o quick time event é só o espaço Não são vários botões, tá ligado? Não, aqui tá funcionando já É, isso é verdade Senão vai ser muito difícil É, vamos ver É, porque eu me liguei Tem uma musiquinha no quick time e mudou tudo Foda vai ser eu encontrar Um gerador E fazer sem letras Aqui, aqui tem um, aqui tem um Não, aqui tem um, aqui tem um Ih, ele tá vindo aqui Calma, calma, calma Onde? No canto que ele não vai te ver não Ele tá checando Ele tá muito perto É, ele tá checando todos os geradores que não foram completos, tá ligado? É claro, né? Ele vai ficar importando É claro, né? Sabia que dava pra ver, hein? Ele passou aqui, ó Viu que eu não tava aqui e vazou Só não posso errar de jeito nenhum, velho Me irrita esse crash que dá no jogo, gente Você tem um armário ali, tá ligado, né? Você pode tentar ver o armário Sim, sim Vai, quick time event, não me trola Puta que pariu Ele não trollou Eu que não venho mesmo Mas acho que ele tava longe Cuidado, fica parado atrás de uma árvore dessa, mano Olha pra esquerda Eu acho que tem um gerador ali Final Caralho, que bagulho tenso, velho Esse é o ultimates Foda que eu acho que ele vai ficar vigiando aquele gerador, mano Ah, porque ele sabe que você já começou também E ele tá muito... muitos porcentos? Ah, não Ele tá no comecinho aí, fodeu Ele tá aqui perto Ele tá ouvindo as graias, viado Onde é aí, velho? Ó, eu não sei Fica de olho na escotilha, velho Fica de olho na escotilha, velho Fica de olho na escotilha, no chão É, os corvos Vê se não é esse Esse é a viagem da minha cabeça Eu tô de olho, mano Vira pra direita um pouquinho Acho que... É, deve estar em volta desse prédio aí, né? Ah, ela é aleatória Ela pode nascer em qualquer lugar, mano Mas acho que não deve ser no canto do mapa, assim Uma vez... A vez que eu vi ela, ela tava no meio do milharal, assim Absurdo, escondida É, eu vi no meio do mato também What the fuck? Então... Ó ele passando ali, ó Ó ele ali, ó É, é É isso, viado Ele vai te vir Meu Deus Nossa Cagada Sai logo daí, mano Ele vai virar, ele vai virar de forte Ali tem um gerador, ó É, é, mano Mas sai correndo Vai pro outro lado do mapa, viado Não, não, não Vai pra esse gerador Vai pra esse gerador É verdade Eu acho que ele abaixou ali Plantou um... Será que ele abaixou? Não, acho que não Acho que nada Ele foi reto Vai por aí, pro gerador por aí Acho que você chega lá Ih, esse gerador tá quase completo, mano É, esse aí eu fiz pra caralho Esse aí eu fiz pra caralho, velho Nossa, tá praticamente terminado É, então Esse foi aí que eu morri fazendo esse Nossa, que linda Corra Corra Não sabia Por isso que eu abandonei o barco, velho Valeu muito, velho Eu falei vou fazer e eu corro Eu falei vou fazer e eu corro Agora calma, eu preciso É essa porta aí É essa porta aí que você tem que pegar Tá ligado Mas ele vai vir, ele vai vir pras duas Ó, ele tá vindo pra cá Fica aí, fica atrás de uma árvore Fica atrás de uma árvore Passou ali, ó Olha ali, olha ali Ele vai checar e vai razar Tu abre e fode Calma, mas eu acho que ele é esperto Ele vai voltar pra cá A não ser que ele já tenha checado Não tenha checado a outra ainda Tá, vai, 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 vambora Vira a câmera, vira a câmera Vai dar Ai meu Deus Ele deve ter ouvido agora Puta, esse barulho é pra derrubar, né? Não, ele foi checar a outra Vai dar Foi, foi checar a outra Abraço Jefferson Não pra cima de moi De moi de novo É Pelo menos essa vez não foi Not Que merda Não pra cima de mim, Jefferson Não pra cima de mim Não pra cima de mim Não pra cima de mim 16 mil pontos nessa porra Vai se fuder Ó, agora é o Katakan, né? Pode ser eu Easy, easy, easy Foi, só não foi Foi melhor de tudo Ele que o colombo caiu Não tava lá pra me atrapalhar Comentário da live Tensão da porra Ele que vem Não pra cima de mim Não pra cima de mim É só um